Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Vai, 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 vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Vai, 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 vai Eu vou mexer em cima A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor